Bom pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês alguns acessórios instalados aqui na versão S, PCD, já que ele vem faltando alguns acessórios. No caso aqui, vou falar sobre a roda. A roda eu optei pelo modelo da marca QR, que muitas pessoas perguntam se perde a garantia. Na verdade não perde, porque é uma mudança estética, e essa roda foi certificada pelo Inmetro, então tem toda a garantia. Ela é o mesmo modelo da roda Aro 17, só que eu optei pelo Aro 16 por ser mais barato e para aproveitar os pneus do carro. E o carro também com roda Aro 16, ele é um pouco mais macio do que a roda Aro 17. Aqui é a roda Aro 16 da marca QR. Dá outra mudada no carro, já que o carro vem com roda de ferro e calota. Outro detalhe também, é essa parte prata aqui de baixo, essa parte cinza. Muita gente costuma plotar, ou seja, adesivar. Porém, como que não é uma superfície lisa, ela é um pouco rigorosa, ele costuma sair. Então na concessionária me cobraram R$ 450,00, para poder pintar os dois lados, nessa cor cinza, que é a mesma do bagageiro, é a mesma aqui da parte de cima do carro. E também na frente e atrás. Na frente, no caso, a faixa branca, essa parte branca aqui do para-choque. E também a parte aqui de trás. Como vocês podem ver aqui na parte de trás do carro também. No porta-malas eu optei por esse tapete aqui, bandejado. Ele é de borracha. E ele faz a curva perfeitamente aqui no porta-malas, ou seja, ele encaixa muito bem. E ele é muito bom, porque se você derrubar algum líquido, colocar aqui, por exemplo, alguma caixa de cerveja, ele vinha a vazar, algum outro tipo de produto, ele não invade no carpete. Ele custa aí na faixa de R$ 130,00, R$ 150,00. Às vezes você pode achar um pouco mais barato aí no mercado livre. E a redinha aqui também, que você encaixa nos ganchos original do veículo, custa em torno de R$ 50,00, para poder fixar a compra, para não ficar rolando de um lado para o outro no porta-malas. Já o insufilme eu coloquei aqui em torno de 50%, se eu não me engano. Eu não lembro agora qual que foi o modelo que eu coloquei. Esse foi o G20. Isso, foi o modelo G20. Coloquei insufilme. Não coloquei na concessionária, que é muito caro. Não coloquei da marca 3M também, que estava muito caro. O carro não fica muito no sol. Então eu optei por uma outra marca, que eu também com garantia aqui de dois anos. Ficou em torno de R$ 150,00 os quatro vidros. Quer dizer, na verdade, os quatro vidros de cada lado e da parte traseira. Nas portas eu optei por colocar uma soleira. Eu mesmo instalei, comprei no mercado livre, para garantir um pouco mais de proteção. Ele é de um material preto fosco, com uma parte aqui de um aço escovado, que simula um aço escovado. Coloquei nas quatro portas. Em torno de R$ 70,00. Um item que eu comprei da China, se não me engano foi pelo eBay, foi essas maçanetas aqui prateadas, que vem com o logo interno escrito Kicks. Ele vem com uma dupla face, só retirar e colocar. É fácil, a pessoa mesmo dá para colocar. Outro item foi o apoio de braço central, que ajuda muito no conforto. Central que ele tem um imã que ele mantém fechado. E é bom que ele vem em um compartimento, dá para você colocar uma carteira, colocar algum documento. E é muito confortável. E ele também levanta, se você não quiser, ou precisa guardar alguma garrafa, algum item aqui no porta-objeto. Achei bem interessante isso aqui, é bem confortável, uma das melhores compras. Bom pessoal, coloquei uma central também, da marca Piner, modelo SPH138TV, que é uma central que não tem botão físico, ela é totalmente touchscreen. E coloquei uma moldura aqui, que simula o modelo original. A moldura eu paguei em torno de R$ 120,00, e a central em torno de R$ 1.100,00. Como que eu tenho um vídeo já falando sobre a central, vou ver se eu consigo colocar ele aqui no vídeo. Para quem tem interesse em continuar assistindo o vídeo, eu vou ter uma explicação de como que funciona a central. Beleza pessoal? Ele é uma central capacitiva, ou seja, ele é mais sensível ao toque. É igual como se fosse um celular, um tablet. A central é bem bonita, não tem nenhuma rebarba, nenhum defeito de fabricação. Ela parece bem um tablet. Ela não tem botão físico. É tudo através de touchscreen. Por exemplo, se você quiser acessar o menu, aqui no caso onde temos a rádio, FM ou AM. No caso aqui, o sintonizador das estações programadas, que vai de uma a seis estações. No caso aqui, está em FM. Lembrando, para quem tem um carro da Nissan, não precisa de interface. Plug and Play. Ou seja, não precisa estar cortando fios. Você consegue estar colocando os comandos no volante. No caso aqui, a rádio. Aumentar o volume. Diminuir o volume. Você dá um toque aqui do lado. Por exemplo, ele já muda a estação. Se você segura um pouco mais, ele vai procurar outra faixa sintonizada. O bom desta central é o custo-benefício. Você consegue achar aí por R$ 950,00 a R$ 1.200,00. Dependendo do site. No caso aqui, foi pelo Mercado Livre. Aqui temos o menu. No caso aqui, a TV digital. Lembrando que o sinal aqui na garagem está bem fraco da TV digital. Aqui onde você consegue, por exemplo, a TV Record. Aqui, TV Globo. Demora alguns segundos para sintonizar, mas... Nada que desaponte. Temos também aqui o Spotify. Um ponto negativo desta central é que ela não tem Android Auto. É feito através do App Radio e o Radio Connect da Pioneer, que são dois aplicativos que você instala no Android. Ele faz como se fosse um emparelhamento. Eu usei, eu gostei. Mas essa central é boa principalmente para quem usa iPhone, né? Para quem usa iOS. Então você tem o CarPlay. Quando você clica no CarPlay, você tem aqui, no caso aqui já está o GPS. No caso, o Waze. Mas você vai ter o telefone. Para quem você deseja ligar. O Waze, onde tem o comando de voz. Deixa eu baixar o volume aqui. Então você tem aqui o comando. Do CarPlay, você tem o Spotify. Você tem aqui os podcasts. Você tem as mensagens, que ele faz leitura da caixa de mensagens. Você tem o Waze e o WhatsApp. No caso, o Waze. Não possui comando de voz. Mas que é bem interessante utilizar o Waze. Aqui pelo celular, emparelhado. Aqui temos o Spotify. No caso aqui já está tocando uma música. Você pode estar trocando tanto pelo volante. Como na própria central. É muito rápido. É instantâneo. Você consegue estar alterando o menu. Já é a tinta vez que você ligar assim do nada. Vamos em cama separada. Tinta vez que você... Também temos o Google Maps. Você quer ouvir as mensagens não lidas ou criar uma nova mensagem? Criar uma nova mensagem. Para quem você deseja enviar? Enviar para amor. O que você quer dizer? Vou chegar às 10 horas. Sua mensagem para amor diz vou chegar às 10 horas. Posso enviar? Pode. Pronto. Enviei. Na opção aqui do WhatsApp. Para quem você deseja enviar? Para amor. O que você quer dizer? Testando aparelho. Sua mensagem de WhatsApp para amor diz testando aparelho. Posso enviar? Pode. Pronto. Enviei. E aí Siri? Ler mensagem de WhatsApp. Não há mensagens novas. Lembrando que você pode ser só Spotify. Escutar a música. Está escutando a música e ao mesmo tempo está navegando aqui em segundo plano. Por exemplo, eu vou abrir o Waze aqui. Acabei abrindo o WhatsApp por engano. Acabei abrindo o Waze aqui para vocês verem. Pronto. Vocês conseguem estar navegando e ao mesmo tempo estando com o Waze ativo. A central não possui DVD e nem entrada de micro SD. Mas tem uma entrada USB. Então para quem gosta de clipes e quer gravar seus clipes favoritos no pendrive. É muito simples. Ele é muito rápido. São todas as funções. Lembrando que ainda não tem a câmera de ré. Aí você tem entrada aqui a auxiliar para poder instalar telas adicionais aqui no encosto traseiro. Para quem tem criança. Tem a TV. Tem o rádio. Tem inativo aqui o Spotify. E temos aqui também a USB. Ele vai fazer a leitura agora. É bem rápido. Pronto. Você já tem os clipes aqui. Lembrando que não trava. Aqui você pode estar adiantando a música. Muito rápido. Ele muda automaticamente aqui. Só você apertar bem rápido. Correndo os clipes aqui. Andando aqui é uma central com bastante regulagem. Você consegue estar regulando aqui todos os temas. Você consegue configurar aqui o som já equalizador já pré-programado. Você consegue estar mudando o tema. A iluminação. A cor. No caso agora eu vou deixar nessa cor aqui. Azul. Tem azul. Tem branco. Para combinar com o painel. Tem bastante configuração aqui de som. Nível de volume. É uma central bem completa. A nível de qualidade de áudio. A painel é muito superior. A casca. Aquelas outras marcas. Chinesas. Painel é painel. Questão de qualidade de áudio. Muito boa. Então você consegue estar escutando rádios. Você consegue estar escutando seus vídeos favoritos no pendrive. Seus clipes. Você consegue estar fazendo aparelhamento com o Android através do aplicativo da Pioneer. Você consegue estar utilizando câmera de ré. Você consegue estar através do CarPlay. Estar espelhando o celular na central. Aí você vai ter Spotify. Você vai ter Google Maps. Você vai ter Waze. Então está mais que aprovado pelo excelente custo-benefício. A faixa é de R$ 900 a R$ 1.200. No Nissan Kicks aqui o encaixe ficou perfeito. Da central. Da moldura. É uma moldura que eu comprei também no mercado livre. Já é uma moldura própria para o carro. Dois dim. Um ponto negativo. Só da que a tela da central ela suja com muita facilidade. A marca de dedo. Mas está aprovada pela qualidade de áudio. Não precisou cortar nenhum fio. Ou seja, não perde a garantia. Então é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Esse aqui é os primeiros upgrades feitos no carro. Logo logo virá a farol de milha. Logo virá o modo de subida de vidro. Com retrovisor tutedal. Na hora que você engata a ré ele vira. Para poder facilitar a manobra. E também a questão de plotagem do teto. Na cor Black Piano. Abraço e até o próximo vídeo.